Oi, amores! Hoje vocês não vão me ver, porque hoje o vídeo vai ser bem rapidinho. Eu trouxe aqui pra vocês, ó, os pincéis da Avon que eu tenho e a latinha da Senhora Avon. Essa lata linda aqui, ó. Vamos ver, né, se vai caber realmente esses pincéis. Tem mais, né? A linha de pincéis da Avon tem mais pincéis, mas eu tenho esses daqui, ó, que é o de blush, de base, sobrancelha, base de esfumar e o de pó, tá? São esses pincéis que eu tenho da Senhora Avon. Separei aqui mais alguns pincéis pra gente ver se cabe mais além desses daqui da Avon, né? E a latinha, ó, é uma latinha bem bonita, bem simples, mas muito linda em rose gold. Eu vou pegar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ela é uma latinha bem bonitinha, ó. Dentro ela é assim, até que ela é cobridinha, grandinha, tá vendo? Em rose gold, bem bonita, ó. E vamos ver se vai caber os pincéis aqui dentro, né, gente? Porque até então a lata fala que foi feita pra isso, né? Pra guardar os pincéis. Aí, ó, dá pra ver que ele fica bem organizadinho. Ó, gente, cabe muita coisa aqui dentro. Não cabe esse pincel, ó. Cabe muitas outras coisas. Já gostei, cabe maquiagem. Ó, esses maiorzinhos aqui. Esse daqui não coube, ó. Esse não coube. Pode ser bilhasse meio de lado, ó, tá vendo assim? Ainda cabe. Mas é pra ver que cabe bastante coisa, quer ver? Deixa eu pegar aqui umas meias. Ó, peguei mais algumas coisas. Peguei delineador, peguei base. E batons, ó. E ainda cabe mais coisa aqui dentro, gente. Achei muito legal. Deixa eu ver se fecha normalmente. Fecha, olha. Ai, gente, é muito linda. Linda, muito linda, muito linda. Eu soube mesmo, mas eu ia mostrar pra vocês que ela é maravilhosa. Embora eu achei um pouquinho caro. Achei, achei. Mas, veja assim, ela é muito bonita. Olha, cabe bastante coisa. Ainda bem, né? Vale a pena. Pelo jeito que eu tô vendo aqui, vale a pena sim o vestimento. Uma coisa importante. Eu vi essa lata só no site, tá? Ele não tá na campanha 2. Não sei na 3. Na 2 ela não tá. Acho que na 3 também não, viu? Na campanha... Na revista Moda e Casa, tá? Eu fui encontrar aqui, ó. Tá vendo a latinha aqui? Nessa revista da revendedora. Que fala que é um kit. Você monta um kit, tá? Aí fala aqui, ó. Lata Avon exclusiva. Então, eu não sei se ela vai ter pra vender no catálogo. Mas no site tem. Ó, vendas e lucras na campanha 2 e 4. Então, eu não sei se só vem nessas duas campanhas, tá? Porque na revista Moda e Casa não tem. Eu não vi lá, tá bom? Aí você fala com a sua revendedora que provavelmente no site tem. Então, é esse o vídeo, gente. É bem rapidinho mesmo. Não dá nem 5 minutos de vídeo. Foi mais pra mostrar pra vocês mesmo que a latinha vale a pena. Ela é bem bonitinha. Eu vi algumas de vocês falando que já comprou a latinha porque eu assisti o vídeo de ontem. E vocês nem esperaram eu fazer o vídeo pra ver se cabem realmente as coisas dentro, né? Vocês são danada. Mas cabe sim. É muito bonita, muito legal. Dá pra levar na bolsa, né? Uma bolsa grande, né? Tem que ser uma bolsa grande. Viagem. Dá pra colocar aqui dentro também um produtinho de skincare, sabe? Fica bem arrumadinho, bem organizado. Ó, eu amei. Achei essa lata simplesmente maravilhosa. Vocês gostaram? Ai, tô postando mais pra tirar a curiosidade de vocês. Comenta aí se vocês gostaram, o que vocês acharam da latinha. Se você já tem, se você já comprou. Se depois desse vídeo vocês vão querer também porque ela é muito bonitinha. Acho que super vale. Deixa o likezinho aí pra mim. Vídeo curtinho, mas deixa um like, se inscreve no canal se você não é inscrita, tá? A gente tem playlist aqui cheio de produtinhos da Avon, cheio de novidades da Avon. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Fica por aqui, tá bom? Olha no meu Instagram também que eu postei uma fotinha dessa latinha lá hoje. Então, vai lá, deixa um coração, um comentário, tá bom? Minha vida, um beijo nesse coleção. A gente se encontra amanhã, no próximo vídeo. Estaremos juntos aqui novamente. Beijão e até lá.